Música Oi gente, nesse vídeo eu trago duas ideias bem legais com corda de sisal que está super em alta Então já curta o vídeo e vamos aprender Música E pra essa ideia eu vou usar o nosso querido papelão E vou precisar de dois círculos E vou passar cola branca e colar um no outro Música Em seguida vou pintar com tinta PVA para artesanato na cor branca Música E tem que ficar assim Música E depois de seco eu vou usar um tecido 100% algodão ou pode ser o triconine E vou colar no papelão com cola para tecido Mas você pode usar a cola extra forte Música E se você está gostando do vídeo compartilhe com seus amigos para verem essa ideia também Música E vai ficar assim Agora eu vou fazer uns picotes na ponta para fazer o acabamento Música E vou colar com cola para tecido Música E ficou assim Música E vou usar um papel contact para colar em cima para facilitar na hora da limpeza Música E se você for novo por aqui se inscreva no canal Aqui temos vídeos duas vezes na semana E ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal Música E vou usar um EVA branco para colar embaixo da bandeja E vou colar com cola quente Música E vou fazer uns picotes no contact para ficar com um bom acabamento Música E fica assim Bem linda e com um brilho incrível Música Agora eu vou usar uma corda de sisal e vou colar em volta com cola quente E aqui eu dei quatro voltas e gastei cinco metros de corda de sisal Música 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 E olha que linda que essa bandeja está ficando Agora eu vou retirar o excesso de corda de sisal e vou retirar o excesso de corda de sisal para fazer a alça Música E fica assim a bandeja muito linda acústica e bem fácil de fazer e melhor ainda bem fácil para limpar Música E está super em alta a corda de sisal e você consegue fazer uma linda bandeja com custo baixo E fica com um resultado incrível Música Música E vamos para a segunda ideia com corda de sisal Música E para essa segunda ideia eu vou usar o pote de margarina grande e vou retirar essa parte de cima Música E tem que ficar assim Música Em seguida eu vou passar a tinta PVA para artesanato na cor branca e vou pintar essa parte de baixo E vou dar duas de mãos Música Agora eu vou usar a corda de sisal e vou colar com cola quente no pote E essa cesta no pote maior de margarina eu usei menos de 10 metros de corda de sisal Música E compartilhe o vídeo com seus amigos para verem essa ideia também Música E se você está gostando da ideia já curta o vídeo que trago mais ideias desse tipo aqui para o canal Música E se você for novo por aqui se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal Música A cola quente ela deforma um pouco o plástico Então você pode usar a cola de silicone Eu usei a cola quente e achei que a cesta ficou linda Ficou um pouco oval, bem diferente E fica uma decoração linda no seu armário ou na mesa Agora eu tenho esse pedaço de corda de sisal de 14 cm E vou colar dos lados para fazer a alça Música E olha que linda que ficou essa cesta Música E essas ideias já tem aqui no canal o passo a passo detalhado E vou deixar o link nos comentários para vocês E você pode colocar biscoito, ovos, frutas, o que quiser E comente aqui no vídeo o que você achou dessas ideias com corda de sisal E essas ideias já tem aqui passo a passo detalhado no canal E vou deixar nos comentários para vocês Me siga nas redes sociais e até o próximo vídeo Beijos e tchau tchau Música Música Música